O governo federal trabalha com a possibilidade da criação, na realidade, do novo imposto a estilo da antiga CPMF. Desta vez, o tributo deve incidir principalmente sobre compras online. Sobre o assunto, a repórter Mayara Martins conversou com o advogado tributarista Lucas Piccoli. Vamos conferir. Tem duas propostas que estão em andamento, tanto no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado. E o que o senhor começasse explicando a diferença dessas duas? A do Congresso é que, na teoria, onde a nossa federação, a nossa união, o nosso Senado Federal estaria feliz, é que está menos feliz. Tem o intuito de unir cinco tributos. IOF, o IPI, o FINS e o ICMS e o ISS. Então, já no Senado Federal, eles estão querendo, lá no Senado, está tramitando um outro projeto com a tentativa de união de nove tributos. Aqui tem, pelo menos, quatro tributos a mais. Continuaria nos estados e municípios o ICMS e o ISS. E, lá na Federal, iria incluir, além dos outros anteriores, que seriam o IPI e o EF, seria também o PIS, CONFINS, salário de educação e assílio de combustíveis. Eles tentam agregar, pelo menos, mais quatro tributos aí na União. Estão falando, também, de colocar mais um tributo, unir esses novos e os outros cinco e adicionar mais um tributo, que seria para a diferenciação de alíquotas para outros tributos que a gente não disse que são essenciais para a nossa sobrevivência humana. Seria tabaco, bebida alcoólica, alguns querem incluir combustíveis, enfim. Então, essa é a diferença básica dos dois projetos de lei. Quando a gente se fala da recriação de um novo imposto, principalmente, aos modos de tudo, que seria esse, da CPMS, a gente, a população já, de uma forma geral, já não aguenta mais tanto imposto. Você acredita que essas ofertas que o governo está fazendo, digamos assim, elas são suficientes para conseguir essa adesão? Tributar a comercialização, a venda, as movimentações no mundo digital, uma alíquota bem baixa, com o intuito de amenizar os outros tributos. Como você disse, a folha de salário, tentar amenizar, dar uma isenção maior no imposto de renda, passar para 3 mil, reduzir ou até mesmo extinguir o IPI. Na teoria, isso é bonito. Só que, na prática, a gente tem que lembrar que no mundo real, a gente tem, no nosso histórico, uma CPMF já. Lá na década de 90, nós já tivemos uma CPMF que era para tratar, para subsidiar a saúde pública. Só que, o que que aconteceu? Ela também tinha esse mesmo intuito, diminuir os outros impostos para poder arrecadar mais e investir na saúde pública. Mas, o que que aconteceu? Que era para ser de 2, 3 anos, uma alíquota baixa, ela aumentou, que inicial era de 0,20%, 0,2%, aumentou para 0,38%, que era para ser 2, 3 anos, foi para até 2007. Então, assim, Lucas, você vê essa CPMF com bons olhos? Pelo histórico, não. Pelo histórico dos nossos políticos e pelo histórico do que aconteceu com a CPMF, eu não vejo com bons olhos. Mas, se ela for bem aplicada, aí sim, ela é válida. Pois, ela tem, realmente, ela tem esse intuito. Ela quer tributar todo mundo numa líquida baixa para gerar automaticamente a vantagem da CPMF, que ela é muito fácil de tributar. Qualquer movimentação que você fizer aqui na internet, você vai ser tributado. Não qualquer, isso aqui é só um exemplo. Você será tributado. Então, assim, eu abaixo, eu coloco uma líquida pequena para todo mundo pagar e as outras que são altas, eu vou reduzindo aos poucos. Como está todo mundo pagando aqui, não tem necessidade de ficar arrecadando aqui no máximo, mas aqui é no plano ideal. Eu não sei se isso, na prática, irá acontecer. Para o governo, não acabaria sendo vantajoso, né, uma aprovação de um projeto nesses modos, já que mais pessoas comprando pela internet, mais o governo arrecadaria. Acredita que, diante desse cenário, esse momento, ele seria oportuno para uma aprovação de uma medida como essa? Bom, oportuno para a população nunca é. Ninguém quer pagar mais tributos, certo? Lucas, você vê isso como uma saída para toda essa crise, para toda essa, vamos dizer, todo esse gasto público, todo esse déficit público? É uma saída. Qual que é a vantagem da CPME? Qual que é a vantagem desse dono de tributo? Eu vou colocar vantagem entre aspas. É que você será tributado de acordo com a compra que você fizer. Vamos imaginar, a pessoa fez uma compra de 10 e outra de 1.000 reais. A alíquota é de 0,2%. Então, a arrecadação é diferente. Então, na teoria, ela não irá afetar as pessoas de baixa renda, na teoria. E as pessoas de alta renda seriam mais afetadas porque elas faziam compras de maior volume, de maior volume monetário. Então, na teoria, isso não iria, vamos dizer, agredir a sociedade.